Salve galera do Gran Turismo, ainda falando da atualização 1.17 com este carinha Salve galera do Gran Turismo 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 Salve 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 a falta daquela asa traseira da versão de corrida, eu imagino que a versão de corrida ele tenha ficado bem mais prático de guiar, bem mais estável, até por ser uma versão mais adequada aerodinamicamente, mas ficou muito bom. De uma forma geral o carro da Alpine ficou muito bom, eu fiz pouquíssimas tentativas para fazer esse vídeo que vocês estão vendo, isso aqui foi a minha primeiríssima volta praticamente com ele, porque eu estava usando o controle só para testar o carro, porque olha, eu tive que consertar a viragem, ele vira muito no controle, então no volante ele deve se sair bem melhor do que isso, ainda assim eu fiz a prata brincando, não me esforcei muito no controle e saiu a prata, o ouro deve ser um pouquinho mais difícil, tem que dominar ainda esse carro para conseguir pegar qual é o macete, agora vamos faturar aqui a minha grana, vai aparecer o meu tempo, cadê, ah tá, muito bem, 19547, prata, muito bem, fiz a minha prata e o bronze, ó, primeira vez, 220 mil, ganhei os dois trajes, número 3 e número 2, né, e ganhei o carro também porque eu completei uma volta no circuito, nesse sazonal do Vision da Alpine, então vamos ganhar o carro, é, vamos ganhar esse carro, pagar um milhão por ele, mas nem ferrando, dou uma volta, olha lá, tem duas opções de cores, preto ou esse branco meio azuladinho, eu acho que o branco ficou mais legal, né, então eu vou de branco, esse carro não pode ser pintado, importante salientar isso, então escolha muito bem se você quer o preto ou o branco, porque depois não tem como desfazer. E claro, as minhas pouquíssimas tentativas, que foram três na verdade, olha, a primeira, não escapei, a segunda no mesmo lugar e a terceira, eu esqueci que o carro tem aquele lado e acabei atropelando.